E aí, pessoal, vamos falar aí do Simba de 73, se eu não me engano. Eu vi o antigo, eu sei que tem umas animações, mas me chamou muita atenção esse, porque é assim, tipo, um hippie anos 70, que é o Simba, né? E aí ele tem ali uma namorada mocinha que é uma princesa, que também é, eu acho, um dos primeiros filmes daquela, de um lugar no passado, daquela moça, né? E, nossa, é muito bizarro, assim, as coisas que acontecem, os efeitos especiais, tem um minotauro muito bizarro, então é umas coisas, assim, bem caótica ali que acontecem, eu acho que até eu tinha achado esse filme em um daqueles videozinhos de filmes mais, com efeitos especiais mais diferentes, uma coisa assim. E pra época ele funciona bem, assim, tem umas coisas meio fora, né? Mas funciona bem. Então, eles têm que achar ali um deus, né? E aí, acho que Melâncio, Melâncio usa o nome do deus, e eles precisam ir pra uma saga, assim, difícil pra conseguir que o rei retorne e tudo mais. Então, acontecem um monte de coisas, é um filme bem interessante, eu gostei bastante. E aí? E aí?